O nosso ano é de U, o nosso ano é de Holocum, e o nosso ano também vai ter a influência de Obalu aí. Salve, meus irmãos! Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar. As informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais e bom vídeo a todos! Salve, meus irmãos! E aí? Tudo na paz? Como já é uma tradição aqui do canal, hoje eu trago pra vocês o Fernando pra fazer as previsões pra 2024. Salve, Fernando! Seja bem-vindo, meu irmão! Salve, axé, namaché, namastê todas as pessoas que acompanham o nosso canal. Estamos fazendo agora na virada do ano, no finzinho de tudo, bem na rebarba, por causa da correria, né, João? Então nós vamos fazer uns prognósticos aí pra 2024. Perfeito, Fê! Vamos fazer o seguinte, vamos começar com as coisas que a maioria das pessoas querem saber e depois vamos nos aprofundando um pouco. Vamos lá, Fernando! A tua visão pro Orixá Regente de 2024. Vamos começar assim? Tá, primeiro vamos começar a falar sobre alguns assuntos assim. É um costume, costume no Brasil dizer O Orixá do em terras e urubás, né? Não dá pra generalizar qual que é o Orixá porque as situações são diversas. Não dá pra dizer Ah, pro Brasil vai ser Oxalá, mas pro resto do mundo vai ser Exu. Não dá. A gente pode até colocar de uma forma setorial, assim. Mas mesmo assim não dá pra poder falar de pessoa pra pessoa. Às vezes o Brasil tá maravilhoso, mas o estado de São Paulo, por exemplo, pode estar ruim, o estado de Ceará tá ruim. Então não dá pra generalizar os Orixás. Então assim, como o pai Joaquim mesmo fala, são todos os Orixás Regentes porque realmente todas as energias fazem parte de um todo. Então, todos esses Orixás, um pedacinho de cada um deles tá presente. Lógico, tem algumas situações que não tem como falar olha, é isso. Eu tive alguns exemplos, por exemplo, de ano passado, disseram, aliás, esse ano, disseram que era de Oxalá. Eu sou filho de Oxalá e a única energia que eu não sentia era de Oxalá. De repente, Oxalá, eu vi o Pai de Santo afirmando, eu não costumo olhar muito, foi um ou dois que eu olhei e falo assim, não, esse ano vai ser de Oxalá com certeza, só se for na vela no Congá que ele acendeu. Porque a gente com certeza não teria Oxalá o ano novo, a regência de Oxalá. O finzinho do ano agora, onde as pessoas começam a fugir um pouco dessa polarização, dessa energia, dessa rixa de uns com os outros, aí tem um pouquinho de Oxalá, mas lembrando que Oxalá é um Oxalá, mas mesmo assim ele usa espada e escudo, né, então assim, ele é um guerreiro. se esse ano foi um ano de Oxalá, se o ano de 2023 foi de Oxalá, eu quero correr do ano que for de Ogum, Yassam e Exum, porque aí nós vamos saber o que é guerra mesmo. Como é que a gente pode afirmar que 2023 foi de Oxalá se a gente teve guerra na Ucrânia, guerra em Israel, né, um conflito dentro da Europa, né, uma polarização, um ódio, uma, pessoas tão, xenófobas em alguns países, ódio dentro do próprio país, o país se polarizou, então assim, o continente, então assim, é complicado dizer que foi Oxalá num ano tão difícil como esse ano, mas existem várias formas de ter uma ideia, né, de qual orixá regente, e eu posso dizer pra você que essa questão de astrologia não funciona, né, primeiro, quando a gente olhar pros orixás quando vieram pro Brasil vieram centenas, então tudo veio, foi se resumindo e hoje nós temos basicamente, o pacote básico que eu falo são 16, mas além desses 16 nós temos Eua, nós temos Iroko, nós temos tantos outros orixás que também fazem parte, né, nós temos a Tessaluga, né, nós temos o Locum, tantos outros orixás que muitos foram até esquecidos, que eu acho que tem que levar em consideração essas energias, não o nome do orixá, mas a energia regente, então se eu falar assim, eu vou falar de tempestade, tudo bem, eu posso dar o nome Yansã às situações meteorológicas que podem estar diversas, aí eu vou dar o nome de Yansã, muito bem, agora, não dá pra poder olhar na astrologia qual o primeiro planeta regente do primeiro dia do ano e falar daquele orixá, porque na Nigéria, né, no Dalmé, eles não estudam pela astrologia ocidental, é outro método, até mesmo porque no sistema europa são três dias, não tem nem sete dias, então, nós trouxemos aqui pro Brasil essa, pra não chamar de mistura, eu vou chamar de fusão, né, de conhecimentos, mas, basicamente, eu acho que não combina a astrologia com o orixá, a não ser que você crie uma nova forma de metodologia que não tenha nada a ver com o original da África, então, assim, ah, se o primeiro dia é do sol, então vai ser de eu falar, então... São culturas diferentes, né, Fê, são culturas muito diferentes, tanto essa astrologia moderna que nós temos hoje, funciona, eu acredito que até funciona nas mãos de quem segue essa cultura e estude e tem a prática e a intuição sobre ela, mas, em questão de planetas, eu acredito que existem tantos estudos realmente magísticos, sérios, só que a Umbanda e o Candomblé, ele não, não, não participa dessa, é sempre uma confusão. A gente pode ver que a Umbanda, por exemplo, são sete linhas, o Candomblé são 16 orixás, entre outros, outros orixás, então, assim, muitos, muitos outros, então, a gente pode, eu vou hoje revolucionar, porque está todo mundo dizendo que vai ser, na Umbanda estão dizendo que vai ser o Baluaê, então, assim, tem Pai de Santo, inclusive, da Umbanda, dizendo, não sei de onde foi que tiraram que esse ano é ano de Bará, que esse ano, Bará é Exu, que é orixá Exu, não sei de onde foi que tiraram isso, então, eu vou te dizer uma coisa, esse ano é de Bará, concordo com o Batuque, concordo com o que respondeu no meu jogo, tá, confirma, responde que o ano é de Bará, é de Exu, é o Exu orixá, por isso que ele está lindo aqui na minha frente, esse aqui é Exu Odara, o Exu das boas coisas, da fartura, de tudo de bom, dos caminhos positivos, e realmente, a minha tradição é catar e colocar os búzios, vou vestindo ele todo ano, aumentando a quantidade de búzios, e realmente, isso me traz muito axé, só que Exu, não é só fartura, coisas maravilhosas, Exu é confusão, Exu é colocar a gente dentro de uma situação complicada, para a gente dar os pulos mesmo, então, quando a situação está muito estável, é ele que vem provocar a instabilidade para você dar movimento na tua vida, eu vejo muita gente reclamando, não acontece nada, mas também, você não se joga, você não vai atrás de novas possibilidades, então, esse é um ano para quem é forte de aproveitar as novas oportunidades e possibilidades, só que a gente tem que pensar que Exu não é só essa coisa maravilhosa, nem o orixá é uma coisa maravilhosa, nem nada, tudo tem duas faces, e até mais faces do que a gente imagina, então, assim, tudo na minha vida vem através de Exu, vem, Exu me dá essa força, ele é a minha conexão com os outros orixás e com a minha força com o cosmos, então, assim, ele é um resumo, um dos braços de Deus que eu posso falar a ele que dá movimento, mas, no meu jogo, eu vou contra um monte de gente que está dizendo que é de Oxum, não é de Oxum, ano passado, é uma interpretação das águas, ano passado, disseram que era Oxum, e eu falei, é Iemanjá, e realmente respondeu Iemanjá, por quê? Iemanjá é uma deusa do rio, Iemanjá não é deusa do mar, foi no Brasil e no Caribe que se assimilou, né, que Iemanjá seria a deusa das águas salgadas e Oxum das águas doces, então, ano passado, eu falei, esse ano aí, ano de Iemanjá, que é o encontro do rio com o mar, ou seja, excesso de sentimento, excesso de emoção, que às vezes provoca até uma pororoca, se a gente parar para pensar, mas é o arrebentar também das águas nas pedras, isso aí é Iemanjá também falando, né, Iemanjá, como uma rainha do mar, mas antes disso, quem é que vem? Holocum. Holocum e muitas, ele tem duas interpretações, alguns interpretam como uma sereia, né, seria a mãe de Iemanjá e de Adi Saluga. Eu cultuo Adi, eu cultuo Iemanjá, mas o profundo do mar, mesmo, seria Holocum, que de certa forma foi sendo esquecido ou esquecida no Brasil e substituído por Iemanjá, né, e a Iemanjá acabou sendo até branqueada, né, aquela imagem clássica da Iemanjá, branquinha, de cabelo liso, derramando flores de um lado, estrelinhas do outro lado, e na verdade são orixás, são africanos, né, se você quiser colocar uma forma humana, é assim mesmo que você vai colocar orixás, né, ou então a forma da natureza. Então, esse ano, quem me responde é Holocum, sendo que Holocum ou vai ser um, vai ser representado sob a forma de um tritão, né, um homem, sereia, ou então uma mulher, sereia, mas sempre sob forma de sereia, sob forma de sereia, ou sob a forma de um monstro marinho, muitas vezes como uma serpente marinha, inclusive, isso é o, é a potência, né, da energia de Holocum. Holocum é o mar, então Holocum não tem somente as águas tranquilas e mansas, ele pode estar em ressaca. Holocum, ele devora a vida, também a Calunga, a grande Calunga. Holocum, ele, debaixo de Holocum, temos também vulcões submarinos, nós temos os navios de guerra que estão lá, muitos mortos sepultados no fundo do mar, então Holocum é paz, quando as águas estão tranquilas, Holocum traz também a riqueza, a riqueza de Adyessaluga está debaixo, no fundo das águas, Holocum representa também o atravessar, o aventurar-se, mas o medo, o cabo das tormentas, tudo isso, né, os bons dos marinhos do passado, então são os medos, são as emoções, a morte, então tudo isso representa Holocum, então ele é a Calunga grande, mas com coisas boas e coisas também não tão boas. Então quando você pega uma potência do tipo Exu, elemento fogo basicamente, só que Exu é ígnio, mas ele também trabalha em todas as linhas, trabalha como ar, ele trabalha como terra, ele é terra e fogo basicamente, mas ele também tem sua força com água, ele também tem Exus das águas, aliás, Barajelu, ele é filho de Amajá, ele recebe na beira do mar, as oferendas, então nós temos um Exu trabalhando em todos os elementos, inclusive esse tipo de Exu, ele usa branco aqui e ele serve Oxalá, então não dá para dizer ele ao contrário dos outros Orixás, quando você pega uma potência chamada Exu, ígnio e terra e uma potência chamada Holocum, isso pode trazer guerra, confusão em ambiente de mar, eu tinha falado na última previsão, guerra entre países com fronteiras de água, então assim, vamos estudar o momento atual, não vai ter guerra na Coreia, o máximo vai ser aquela provocação, porque se eles soltarem um míssil contra os Estados Unidos, uma base americana, os Estados Unidos vão responder, e isso, eles não vão ter estrutura, eles não têm a base logística hoje, para poder dar continuidade a uma guerra, então vão ser provocações, vão ser tensões nos mares, são sempre envolvendo, o mar do Japão, essas coisas, tensões também aconteceram em Israel, também envolvendo, porque a faixa de gás tem uma parte ali voltada para o mar, então teve também mergulhadores, aquelas coisas, nós estamos com navios hoje patrulhando a região, então são tensões, nós temos uma tensão acontecendo hoje, agora vai nas Filipinas também, a China com as Filipinas, nós temos uma tensão que envolve mar aqui entre Venezuela e Guiana, não vai haver guerra, aqui na Guiana vai haver essa, o presidente da Venezuela ele vai insistir, ele vai vociferar, ele vai desbravejar, mas ali é um jogo de interesses tão grande e os interesses são dos Estados Unidos, da Inglaterra, então não vai ter esse conflito, vai ter essa indisposição, aquilo ali é tudo por causa de território, mas envolve as águas também, porque por terra envolveria o Brasil e o Brasil não está envolvido em guerra esse ano, este ano. A guerra dentro do Brasil esse ano é outra, é uma guerra de polaridades, de escândalos, esses escândalos estão voltados à política, não vou falar qual parte, não vou falar qual banda, qual lado mais polarizado ou não, mas é um ano de escândalos, é um ano de quem tem emprego, segure esse emprego até o mês de março, porque depois a situação vai piorar, nós estamos, vamos passar por uma situação de crise financeira, de crise, aumentos de preços e desemprego, quando estava melhorando, deixou de, vai dar uma freada, agora algumas coisas melhoraram, mas agora vai ser um ano complicado, lembre-se que o ano passado eu fiz uma previsão nas folhas, lembra? Que o Brasil não seguiria a tendência dos países vizinhos, politicamente, e se você observar, o presidente da, a presidenta, vamos começar, a presidenta do Peru, eu estava no Peru quando fiz essa previsão, ela é de centro-direita, e com isso quem foi deposto foi um presidente de esquerda, a Argentina, extremamente de direita, Paraguai, extremamente de direita, Uruguai, extremamente de direita, e o Brasil hoje dentro da esquerda, então, realmente o Brasil não está seguindo os seus companheiros de comércio, se a gente observar, o principal, os maiores parceiros do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, que são a base do Mercosul, o Brasil está num outro caminho, e isso pode não ser tão positivo para a nossa economia também, então, realmente não seguiu como eu tinha dito, sobre, eu tinha falado que uma pessoa dentro da política importante, estava possivelmente desencarnando, essa pessoa, parece que ouviu aí a voz dos orixás, não minha, ou dos outros também, e parece que vai fechar esse corpo, porque, temporariamente, isso passou, tá, então, assim, vamos lá, esse ano é um ano para problemas no mar, que pode envolver, inclusive, tsunami, pode envolver também problemas de terremoto, terra e fogo, considerando o lado negativo dessa potência, né, que é a potência, Exu, nós vamos ter um problema, tem influência de Obalu aí também, tá, então, nós estamos vendo, vamos, é ano de Bará, é ano de Holocum, e é ano de Obalu aí também aparecendo, sendo que uma questão com saúde pode se agravar, né, não poderia dizer hoje que seria o Covid, mas eu posso dizer que seria alguma outra doença aparecendo, e que temos que ficar muito atentos a isso. Poxa, eu estava preocupado que você fosse falar isso, desculpa te cortar, que eu bati o jogo aqui, eu vi isso também. Então, assim, em 2020, quando eu joguei, eu vi que as ondas se espalhariam durante cinco anos, então, nós até 2025, nós ouviremos ainda falar de algumas epidemias, pandemias ou doenças localizadas aumentando, sabe, quando a gente tinha aquele problema de, da, da, problema de, oh meu Deus, agora está me fugindo todas as palavras, completamente disléxico hoje, febre amarela, chikungunya sempre é muito presente, mas assim, lugares, lugares que são localizados, por esse, conhecidos por esse, por essas doenças, mas que pode se intensificar, né, pode vir um vírus novo aí sim, tá, por causa da presença de Obaloaê. Vamos lá, sobre monarquia, eu vi pessoas dizendo que vai ter a abdicação de um rei, eu não vejo a abdicação de um rei, a minha intuição não vem só dos búzios, eu faço, às vezes estou jogando xadrez, né, e no jogo de xadrez vem a intuição, isso aí é muita ventania que me traz essas intuições, então assim, no jogo de xadrez nós temos duas damas, dois reis, nós temos dois exércitos, nós temos dois bispos, lembra quando eu falei, antes de morrer uma rainha, quando morreu uma rainha, morre um bispo, né, é a mesma coisa, o bispo foi o, 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 o Hatzinger, o Bento XVI, que foi junto com a rainha, agora, recente. Nós temos agora, também, um, quando eu joguei o baralho, né, eu tinha, apareceu uma questão com o bispo, que pode ser perder esse bispo, e o bispo representa, opa, tá, quando eu, jogando o baralho para a igreja, apareceu a carta da tempestade, a carta da tempestade, e a carta da torre, a torre significa longevidade, significa o máximo que você chega dentro de um, de um, da igreja, né, o ponto mais alto da igreja, então, e a, a carta da tempestade estava do lado, a tempestade tem dois lados, um lado escuro, e um lado branco, um lado que a tormenta já passou, o lado escuro está voltado para a torre, então, isso indica, fumaça negra, então, o que que é a fumaça negra? Dificuldade de escolha, de um novo sacerdote, não vai ser fácil, então, se está me dizendo isso, possibilidade muito grande de desencarno do nosso Papa, na verdade, dos católicos, Papa dos católicos, um bandamento tem Papa, mas eu respeito, por ser também um líder religioso, então, sobre a queda da rainha na monarquia, vi a queda de dois bispos, ou seja, dois papas, e vejo também a queda de duas rainhas, então, não é rei abdicano, pode haver a morte de uma outra rainha, e não é no Reino Unido. Vejam só, bom, resumindo, resumindo até agora, o nosso ano é de Tu, o nosso ano é de Holocum, e o nosso ano também vai ter a influência de Obaluaê, Obaluaê, sim. Já falamos algumas questões da, dando ideia na economia, mas se você puder, vamos aprofundar um pouco nisso, que nós falamos numa questão de América Latina, mas numa questão um pouco mais centralizada a nível Brasil, economia Brasil. Economia que eu falo, não é a questão do país, da economia, na representação mundial, mas sim no bolso, todo mundo que pode estar vindo a escutar, gente. Mais desemprego, mais empresas internacionais se distanciando, subida de preços, uma escalada realmente nos valores, então, e assim, não abram mão dos seus empregos hoje, quem tiver emprego até março, não fica com aquela cabeça, eu quero mudar, é um ano para guardar, não é um ano para gastar. Então, de certa forma, as minhas previsões, eu tinha falado anteriormente, que seria água e Exu, e agora Exu e água, são dois anos complementares, 2023 e 2024, sendo que 2023 não foi tão ruim, mas 2024, uma dificuldade na vida financeira, os preços vão subir, sim, porque vai ter também saída de empresas do Brasil, grandes parceiros abrindo mão, tá? Eu vi também uma questão de um grande incêndio na cidade de São Paulo, tá? Falando de Holocum, começo de ano, Exu, inundamentos, Inundamentos ou inundações? Eu nunca sei que eu falava correio, inundações, inundações, né? Situações, excesso de chuva, excesso de chuva, e no segundo semestre, excesso de seca. Olha o elemento fogo falando aí de novo. Seca sobre a terra, fogo sobre a terra, ou seja, um calor insuportável quando não estiver na época dele, tá? Então, excesso de chuva, excesso de seca. O que mais? Ah, sim. Possibilidade do falecimento de um sacerdote cristão brasileiro e conhecido. Não é católico. Então, assim, é a morte chegando aí muito próximo, através de uma doença, de uma pessoa famosa. Não esperem que, falando em pessoa famosa, não vejam a morte de Silvio Santos. Sempre que as pessoas perguntam, Silvio Santos vai morrer? Eu vejo a vida para Silvio Santos. E, quando eu falei, deve haver a morte de uma rainha, ou uma... não é a rainha Silvia. A rainha Silvia da Suécia é brasileira, inclusive, então ela gosta de muita saúde, e eu não vejo realmente... eu acompanho muito a vida da rainha Silvia, e não tenho muita simpatia por ela. Não é ela, tá? Tensões diplomáticas entre Brasil e países que antes eram muito amigos. Então, assim, o Brasil vai ter que fazer um novo jogo diplomático, porque o Brasil está se posicionando de uma forma drástica. Então... e não está sendo bem-vindo quanto a isso. Guerra da Ucrânia. Continua por alguns meses aí e vai... e o Zelensky vai se decepcionar porque não vai ter tanta ajuda mais assim. Vai diminuir a quantidade de ajuda. Você pergunta ainda mais sobre o Brasil, né? Vamos ver que a gente vê mais sobre o Brasil. Antes de você ver mais pelo Brasil, Fê, deixa eu só... vamos fazer... já que você falou nisso agora, na questão da postura, eu bati o meu jogo aqui, eu vi uma coisa, então eu vou confirmar no teu. Possibilidades de alguém que foi muito, digamos assim, famoso e notório na política americana voltar novamente ao cargo que anteriormente ele tinha. Não vou dar nome. Tá. Faz de conta que é o presidente Nixon, né? Faz de conta que o presidente Nixon voltou. Faz de conta que Roosevelt reencarnou. Roosevelt reencarnou. O passado o passado se encontra no futuro. Uma possibilidade muito grande do passado se encontrar no futuro, ou seja, de um presidente que o passado voltar. Tá. Mas uma possibilidade assim de 80%. Muito grande. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. O que mais dentro do Brasil? Falando da possibilidade da epidemia, falando da questão do dinheiro, alguma questão que precise deixar... Eu ia falar para deixar os espiritualistas de orelha em pé, mas não. Alguma questão que precise ser mencionada sobre o andar da carruagem da vida de cada um. A gente entende que a economia e o aumento dos preços já faz o que... Já nos deixa a cor ele em pé e isso já é uma coisa que, bem ou mal, a gente já se adapta. A gente já se adapta. A gente consegue se adaptar a isso. A gente que eu falo estou generalizando e nunca é certo generalizar. Porém, sempre acontece algum ato, algum fato que é uma questão marcante, como o rompimento de uma barragem, como um escândalo na área de saúde, ou até mesmo algum escândalo na área... seja política. alguma coisa assim que você veja para 2024 que pode vir a abalar todo mundo assim? Sim. Eu, como eu falei para você, eu vejo escândalos dentro da política que podem mudar a mentalidade de quem hoje apoia uma das duas polaridades políticas do Brasil. Então, assim, a pessoa vai falar nossa, eu não imaginava isso. Então, assim, ou seja, a palavra é decepção. A palavra é decepção. Outra coisa, dentro do Rio de Janeiro, morte de uma pessoa voltada a uma facção, e isso pode, e é pessoa grande, e isso pode, novamente, dentro do Rio de Janeiro, trazer as confusões, assim como toda manifestação que existe quando o Comando Vermelho ou então o PCC tem alguns problemas, alguma forma de manifestação. então eu vejo formas de manifestação atrapalhando o Rio de Janeiro como, e assim, é logo no começo do ano, dentro desses primeiros meses também. Então é morte de alguém grande aí. O que mais? Ítica, economia, saúde, você já deixou todo mundo de orelhinho em pé com a questão de uma nova possibilidade de uma doença nova, isso eu vi também, isso me deixa muito preocupado. quanto à saúde, eu vi muitos casos em que as pessoas vão começar a ter reações da vacina e vão ficar com medo do que pode acontecer caso venha mais alguma necessidade de uma nova vacina, mas assim, confiem na medicina, sempre. Confiem na medicina porque o Balu Ae é o pai da medicina. Então ele vai guiar essa energia para o bem, não para o mal, de dar bons profissionais e bons resultados. Claro que essa vacina que a gente teve, muita gente teve problemas com ela, algumas reações adversas aí, mas ainda continuem confiando, mesmo vendo um novo vírus aí, né, talvez não seja tão mortal, mas tem um vírus chegando aí. Ah, queria estar errado, queria que você tivesse errado quanto a isso também. mas vamos que vamos. Na saúde, economia, política, emprego, você já falou no começo da nossa conversa, alguma colocação a mais que você possa entender que seja pertinente para auxiliar, seja um conselho dos orixás, seja alguma questão que pode vir a gerar alguma melhoria, né, porque a gente está tendo enfrentamento com tudo. Então alguma notícia boa, talvez seja algo muito bom para nós. notícia boa que esse ano não é a resposta dos orixás, mas a resposta da astrologia chinesa que é o ano do dragão. Então assim, principalmente a partir de fevereiro. Na minha casa eu já começo agora. A energia do dragão, o dragão é uma serpente, mas ele tem todos os elementos também, muito parecido com a energia eixo, que a energia é de movimentação, de transformação. Então o que você quiser fazer de investimento, eu quero comprar uma, iniciar um negócio. Então faça agora no primeiro, nos primeiros três meses. Depois, as pessoas que não tiverem mudado nada, não vai ter como mudar, porque é um ano muito ativo, e isso dá impressão que é clichê, né. Ah, é o ano da queda das máscaras, é o ano da, vão permanecer os fortes, e eu vou repetir a mesma coisa. É o ano de quem é forte. Não desista do curso que você está fazendo, não desista do, 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 do concurso que você está prestando, não desista dos seus objetivos, porque é um ano que você vai ser muito testado, né. O dragão traz muita força, aconselho, eu vou passar de camiseta vermelha, com o dragão, que você vê aqui na frente, é, algum, algum detalhe vermelho, né, nem que seja, não sei, uma fita no cabelo, qualquer detalhe vermelho, uma coisa, uma fita amarrada, eu passo de camiseta vermelha, chinesa, para trazer essa energia, é, aconselho, tomar um banho de louro, antes da virada do ano, isso, um louro é mais fácil de achar, então não preciso colocar tantos elementos, se puder, louro, gengibre, né, e algumas gotas de, de óleo de, flor de laranjeira, é o melhor, pode lavar a cabeça também, esse banho, e, antes da virada do ano, passa um eu ajo na casa, né, passa um anil, porque tudo que é índigo, tudo que está ligado ao Arcanjo Miguel, ele limpa, olha, meia-noite, gente, abram as portas, acendam as luzes, deixa o ar entrar, deixa a energia do novo ano entrar, para que o Ti, né, ele consiga permear toda a sua casa, abra janelas, tudo, e faça uma oração, durante os primeiros minutos, faça um agradecimento, acima de tudo, porque nós somos vencedores, esse ano foi um ano difícil para muita gente, claro, mas para muitos, é o, é o começo do ponto a pé, para a gente vencer 2024, que eu quero te dizer, que o ano 2024, é um ano bom, apesar de todas essas dificuldades, 4 e 2 é 6, para quem sabe, falar, segurar as suas ansiedades, para agora não é a hora de gastar, agora é a hora de guardar um pouco, você vai ver que no final de 2024, 4 e 2 é 6, é o barato, né, se cata 2024, isso aí vai dar também, o retorno da vida financeira, ou do João Nile, que causa a sua ansiedade, mas faz acontecer, né, ele faz com que você equilibre, ele te dá confusão, mas também te dá azar, mas para você controlar a sua vida, então assim, é um ano, não é de simples transição, ele é a continuidade de um 2023, mas que você tem que ser forte agora, que o ano 2025 vai ser um ano muito bom, isso aí em várias áreas, para muitas pessoas, mas não é momento agora, de se voltar somente aos outros, mas é um momento de um pouco de egoísmo, no melhor dos sentidos, assim, pense em você, para você estar bem, para poder ajudar os outros, até mesmo dentro da família, e olha, e muita força com o Exu, Exu, ele é prosperidade, ele é força, ele é decisão, ele é, ele tira a gente do nosso conforto, para poder, o dragão atuar, e trazer o movimento, movimento, então assim, esteja aberto ao movimento, não é um ano de tranquilidade, é um ano de movimento, para iniciar um processo agora, de uma escalada positiva na vida de todo mundo, embora, agora, este ano de 2024, muitas decepções estão chegando aí. É, um ano de, para quem não é forte, começar a ser, para quem é forte, ser mais um ano de enfrentamento, de superação, a chefe, meus irmãos e irmãs, muito obrigado, a vocês, e, do fundo do coração, como eu faço em todos os anos, eu desejo a todos, um feliz ano novo, a todos vocês, muita paz, e nos vemos em 2024.